Música Ô mano, eu te mandei, para de me ter louco mano Não, não, por Deus você vai morrer viu Eu tenho uma coisada aqui, engraçadinha Que é esse tipo? Se eu te falei que o dinheiro era da doutora, como é que eu não te mandei, cem mil? Pai, você me fala, não quer dizer que tenha mosa do meu que eu falei que era a da doutora era meu, né, besta? Eu acho que eu posso ficar com ele. Não, tá lá ele lá, na praça. Cadê ele, cadê ele? Chega lá dele lá. Chega lá dele, chega lá. O que tu falasse comigo na moral? É, o que você não viu? O que aconteceu aí, pô? O que aconteceu aí, pô? O que aconteceu aí, pô? O que aconteceu, pô? O que aconteceu, pô? O que aconteceu, pô? Não foi do pior, o carro na praça atropelou o menor, pô. Os amigos aqui lançou a dança. Peguei o carro emprestado ali na frente ali, tá ligado? Traibá, tá ligado? Posso falar? Posso falar? Para de apitar aí, vagabundo aí. Desce, 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 desce. Quem é? É o FJ, né? Sou eu, sou eu. Caraca, tu ia engraçadinho. Tá bom. Para de apitar aí, para de apitar aí pro amigo aí. Para de apitar com a amiga aí fazendo favor. Vai tomar no seu culo, cara. Vai! Olha aí, bonezinho. Olha aí, bonezinho. Vai deixar? Não, comi o bonezinho na coisinha, não. Deixa ele falar aí, vai falar o que for. Você acha que é lazer ou só roubar? Para de xingar o cara aí, tio. Aí, calica. Atropelou o cara aí, tio. Atropelou o cara, nem fiz desculpa. Para de xingar o cara aí, palhacinho. Para de xingar o cara aí, tio. Aí. Carnazo de quase, quase, quase. De getty, getty. Eu só acho que tem que sair os dois na mão ali. Resolver esse B.O. todo aí. Pai, não quero sair na mão. Estou de boa. Estou de live, entendeu? Não quero sair na mão. Não quero briga. Quero ficar em paz. Entendeu? É isso. Você é bufido do caralho. Caralho, pô. Gata tudo na tua cara aí, pô. É, pô. Ele pode dar na minha cara. Sério mesmo, de coração. Mas eu não quero brigar, pai. Que papo é esse? Eu estou na paz. Tu não quer brigar? Aí tu rouba o carro na praca e atropela o menor. Não, eu não roubei. Pegou emprestado, paizão. Isso aí é pra quem não tem... Pra quem tem a mente suja, mano. Vocês tem a mente suja, só pensa na maldade. O cara pegou emprestado, entendeu? Vocês querendo arrumar o carro pro cara. Cara, palhaçada, cara. Tá vendo? Já é necessário. Tu fala isso. Tá vendo, cara? O cara maneirão aí, ó. Tá vendo? Tu quer ficar nessa de cacho, cacho, cacho com o cara, tá ligado? É nem maneiro tu lançar uma alhaça pro cara. Tá ligado? É sério isso, velho? Entendeu? Mas onde é que vocês estão indo assim? Todo mundo feio. Quem deve se botar ali a Nato Guerreiro? Não, não. Não, não. Não, não. Chega aí, quais, quais, quais. Respeita o mano pose aí. Respeita o mano pose aí. É, foi a passagem. Aposa é relíquia, aposa é relíquia. Sua mina, sua mina, sua prima se perdeu no mundo da vida, fazer o quê? Ixi, ixi, ixi. Ah, ele falou da minha prima. Falou da prima. Pois vai, tem que mandar aquela. Sem Guerre, guere. É, 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 é. Tem que mandar aquela. Tem que mandar aquela. Tá falando da minha prima pra perto. Tá falando da minha prima pra perto. Mas a minha prima era pra perto. Pô, foi uma hora dessa, ó. Cheio de cascax, cascax, boludo de pôr de bar. Pô, foi até estressado. Calma. Pô, foi até falar contigo aqui. Aí pose, chamando os amigos aí pose. Aí pose, aí pose. Aí pose, aí pose. Aí pose, aí pose, tá ligado? Aí pose, aí pose. Aí pose, aí pose. Aí pose, aí pose, aí pose. Entrou na mente do cara, hein pose. Entrou na mente do cara, hein pose. É, de ferido. Papo, papo. Papo, papo. Que amigo, o que é? Tu vai acabar com o mano confusão pra nós de novo, tá vendo? Aí, bochecha. O cara já liga pra mim logo pensando que tu é daqui, tá vendo? Bochecha, ele falou que vai me bater, vai pegar minha prima, bochecha. Tu não tá em noção disso, mano. Você tá medicina tomador, mó cão mesmo. Aí. Bochecha, ele falou que vai me bater, vai me matar. Aí. Eita porra. Aí, peripa. Caralho, vai deixar o cara bater na tua cara aqui, ó. Comédia, hein, velho. Tá bom, né, velho. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Só um isqueirinho, hein, filho. Não vem meia pra caralho, filho. Gostosinho, tinha que ver. Não, isso aí não, isso aí não. Ixi, deixou de defender os amigos pra ó. O que foi? Mas é complicado. Nossa, eu tô confusão, tá vendo, irmão? Eu, mano, confusão. Eu, mano, confusão aí, ó. Eu, mano, confusão aí, ó. Sobrando pra nada de novo, ó. Eu, nada, tá maluco? Peguei o carro emprestado. Peguei o carro emprestado. Aí, eu estava andando, passei a mil. Quem me viu mentiu. Bateu no amigo ali, o amigo caiu, morreu. Infelizmente. Ele virou o contato, o contato veio. Ele atravessou fora da faixa, pôs. Ele atravessou fora da faixa? É, tipo assim. O sinal, o sinal tava verde. O sinal tava verde, o passeio de carro, ele tava no meio da pista, entendeu? Ele inspirou o contato, né, não? Não, só um detalhe. Ele tava com o barco de carro que ele roubou aqui na praça. Não, eu peguei emprestado, eu não roubei. Entendeu? É diferente, você roubar e pegar emprestado. É verdade, ele não se deixou tu pegar. Entendeu? Deixou, deixou, deixaram pegar. Ninguém deixou, não, rapaz. Eu tava de prova, nós viu. Nós viu que tava emprestado. Coringa foi eu, o passeio de fiou. O cara deixou, o cara deixou. É, aí infelizmente aí... Aí depois se arrependeu e tá aí... É, é isso mesmo, pô. Se arrependeu aqui, rapaz. Infelizmente eu não vou poder arragar com esse troço. A gente tá roncando até pro Coringa, pô. Meu problema é outro agora, fim. Caraca, rapaz, na hora de cortar o cabelo do pé, já tá na luta. Caraca, dá pra botar um bonezinho mesmo. Estilou, não, eu tô estilou. Botar um bonezinho mesmo, pô. O estilo é lixo, hein. Fala, fala. Então é isso aí, rapaziada. O que deu é isso aí. Infelizmente eu não vou poder arragar com as situações. O parceiro, ele esperou o contato ali. Passou o carro, bateu nele, infelizmente. Entendeu? Não vou poder arragar com as situações. Mais algum pedido? Lançar a música nova do Jago. Bota aquela pro DBZ lá. Bota aquela pro DBZ lá. A do DBZ vai sair, ó. DBZ sai do meu pé. Ô, sai pra lá. Isso aqui não é a Tramontina. Isso é a Jagatá. Cadê a Turquia? Já foi viajar. Já a Jagatá é assim. Vamos me incomodar. E aí vai continuando, né? É o segredo. Nunca foi e nunca vai ser. Cadê, resolveu o problema já, pô? Resolveu, né? Então o carro é emprestado, é isso. É, emprestado já foi, já foi. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, valeu, obrigado aí, ô Coringa. Valeu, obrigado aí, bora, bora. Tamo junto, tamo junto, faz fé. Rapaziada, infelizmente aí não vai dar pra arcar com a situação de vocês. Infelizmente o amigo veio a falecer, entendeu? Teve a confirmação de que o carro foi emprestado, né não, pô? É, o carro foi emprestado, né? O rapaziada tá de testemunha aqui, mas é isso. Tem o cara de Uber, afinal? Os caras ficou puto, bora. Os caras ficou caladinho, tu viu? Não falou nada. Ficou caladinho. Tu viu te falando, agora o problema é outro. Agora o problema é outro, é mesmo. Olha lá, olha lá, acho que tá tretando ainda, tá tretando ainda. Ah, tá lá, eu preciso escutar. Não tem cunhão pra subir o BO não, porra. Aí, mano, aqui é o proprietário daquele, sei lá, daquele carro lá, mano. Se quebrar no meu carro lá, bagulho vai ficar pegado, hein, Zinho. Tem carro? Pô, acho que tá sem médico, pai. Infeliz médico. Tem médico, tem médico, tem médico. Tem médico, tem médico, pô, acabei de vir de lá. Ali, ó, eu manda aquela... Cadê a roupa? A roupa tem corda, mano. Puta que pariu, só Deus sabe onde ela tá. Eu vou te desmarrar agora pra vocês. Ô, Fofão, tu tá com ele aí? Com o quê? O Valo entrosa? Tô mesmo. Não, tá dentro do carro, entrosa aí. Ô, pai, o paciente interno aqui tá meio feio, hein, pai. Pro senhor não, cria? Puta, é feio, hein, pra caralho. A pé é reta. Ela é querendo te desmerecer acima porra. A parrida tá fechada, entrega do outro lado, entrega do outro lado. A tua caruda. Eu nem falei contigo, pai, dá uma segurada. Eu peguei pra vocês, porque vocês podem ficar aí tranquilos. É segredo. Mas é segredo e nunca vai ser, tá ligado? A verdade é essa. Igual a de meu parceiro, ele me deu... Acho que eu vou até mandar um ódio pro MD aqui, calma aí. Dá um ódio pro MD aqui. Visão, MD. Vou ter como tu falar do parceiro aqui, que o parceiro aqui tá enchendo meu saco. O papo é reto, tem como tu mandar dessa pra mim? Ele não é mais do diagano, chat. Não é segredo. Ah, ele mandou, hein. Vou escutar, hein. Fala tu, pô. A verdade é essa. Esse parceiro que tá na tua frente aí é muito feio, mané. Papo é tu mesmo? A verdade é essa. Ô, fé. Valeu, valeu, MD. É nóis, pai. Tamo junto. Pode te abraço. Valeu. Ai, calica. Esse segredo nunca vai ser. Carro, os amigos aqui tá me cercando, calma aí. Ô, tá me afobando vocês, hein. Me deixa quieto, deixa eu viver. Deixa eu viver, hein. Papo é, tô cheio de ó... Oh, rapá. Vou até... Vou até chegar o pigarro aqui, calma aí. Pegar um pigarro aqui que o bagulho tá doido, calma aí. Ô, é o bagulho tipo assim, é o bagulho que passa, tá ligado? O bagulho tipo, o parceiro aqui é um calor desse, o parceiro de casaco na minha frente, tá ligado? Gostei, gostei, gostei. Ai, tô na preguicinha, hein, chat. Ai, calica. Cadê o púzio? Quer sair da praça aí? Tô com maior paz, graças a Deus, daqui da praça, pai. Tô com maior paz. Eu quero ganhar pra ninguém, tô na régua. Será que eu vou colocar na lojinha? Quer colocar na lojinha não, tá, pô? Vamos colocar na lojinha? Pô, na régua, ninguém me abala, ninguém me para. Mas é o trem. Aí, dois, fecha. Aham. Bora com o seu boneco aí, ó, bora. Mas é com as coisas que pode ir em quatro? É. Com esses da Coris da Rui. Eu acho que é quatro, mano. Tatega, pode ir, tatega. Não quer puxar um jojo de maluco, não? Não puxa, o que cê quiser, pô. Ok, esperar o quê? Tem que ter o bagulho lá de tempinho lá, entendeu? Tempinho de quê, louco? Ó lá, pô, vocês acabaram de mais um ataro lá, pô. Mataram, mataram, mataram. Lá, lá, lá. Ei, boneco, eu fecho. Eu tô pedindo botoneca aqui, filho. Vai sair da boca, eu vou ver o FJ. Aí eu te dou um salve. Não vai sair não, já leria, não? Você tem meu número, não tem? Eu fecho, senão me dá um salve. Eu broto na hora. Vou ver e te dou um salve, pode crer? Fechou, aham, ainda. Coisa boa. A verdade é essa. Puta, de verdade, parceiro, pô. Pô, 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 deixa eu te falar. Deixa eu tapar nesse cigarro aí, mano. Que duas horas, cara, hein? Puta, parceiro aí, tem o parceiro aqui, o... Vê, boladão, não tem não? Não tem não, não tem não, não tem não, não tem não. Ah, sei lá, hein, mano. Os caras não se saem bem, não, mano. Porque tem PM aí, tá ligado? Assim, se nós montar o quadrado lá dentro, não entra, Zéron. E nós amassam. Sei lá, mano, com os caras eu já não sei se eu pego ou não, tá ligado? Ô, qualquer coisa não vai na PT, Zéron, tá ligado? PT pra PT, nós pegamos dois reféns aí na pista aí, rapidão. Tu acha, mano? Então, ué, dá 670 mil, mano. Pra cada um, tá ligado? Não dá 4 milha, não dá 4 milha? Em 6, deu 670 mil pra cada um. Então, no caso, deve dar um dinheiro maneiro, tá ligado? Mano, se... Sei lá, se fosse animar, puxava mais dois nós, pra daí nós puxar em quatro, tá ligado? Mas também só tem o Itusa na cidade. Então, qualquer coisa acionava e... Zéron, tem alguém no rádio? Eita, agora é o maluco do T3, Zéron. Pronto. Pronto. Tá levando aqui. Se não foi você, me perdoa. Aí eu te peço perdão. Ah, não. Você vai ser quem? Não sei. Perdão, moça. Deixa, vem cá. Ah, cê vai, hein, mano. Eu acho que talvez se chamar lá no X, falar assim, ó. Duas pessoas pra Jojo, quem anima? Dependendo do emprestado que arma, tá ligado? Lança lá. Vamos mandar lá, manda lá. Ver se alguém responde. Aí nós vai em quantos? Pode passar lá na minha casa pra me pegar uma desarma lá? Pra me pegar uma arma. Quantos lá lança legal, tipo assim, pra segurar? Dois ou quatro ou seis? No T3, acho que um, dois, três, quatro. Cinco lá dentro dá pra segurar de boa, mano. Cinco é GG, tem certeza? Cinco é GG. Pronto. Mas vai em cinco. Os coxa vem em quanto? Seis ou sete? Sei. Eu acho que ele não tem nem seis. Eu acho que ele não tem seis ou sete. Ah, assim, é uma mais. Sempre é uma mais, tá ligado? Então. No caso. Vem em seis. Mas foi em seis, na outra ele vem ali em sete. Aqui na Fê ganhou. Então. Se não vem em cinco, ele vai em seis. Então, vem em seis. Puxa em seis. E nós vai em cinco, tá ligado? Pega dois reféns e pede pra IPT. Já era. Sacou? Aí, se dá, né? Foda que os caras tem... É, se bem que eu falei, tinha um tanca, né? Se for... É, tem pertinho, pertinho, é só a tapinha. Entenda, pode crer. Se alguém vai vir. Vê se alguém vim. Se ninguém não vim, a gente não sobe lá no FJ. Demorou? Demorou. Fala comigo, meu querido. Meu Deus. Agora o MT responde, parceiro. Aperta não, filhinho. Eduardo, eu não quero ir, mano. Ué, respeita, paizão. Oxi. Para com isso, BK. Vai com os caras. Eu não quero ir, irmão. Ué. Você não... Pô, Eduardo, fecha. Você é chato de vez em quando, né, meu parceiro? Pô, se eu não quero ir, não me sinto bem com os caras, eu não vou com os caras. Simples assim. Ué. Prefiro ir com a minha rapaziada do que com os caras, mano. Simples assim. Ué. Agora porque tu quer que eu vá trocar tiro, fica nessa de... Ai, velho, porque não sei o quê. Ah, dá uma sugada, mano. Oxi. Uma coisa que eu não sou, mano, é mandado de chat, tá ligado? Não sei se o streamer que você acompanha ou o Fertz é, mano, mas... Uma coisa que eu não sou é, é mandado de chat, meu parceiro. Se eu não quiser ir, eu simplesmente não vou e pronto. Agora se você ficar enchendo o saco aí, não vai mudar nada na minha vida. Talvez você vai tomar até um monte pra ficar esperto. Uma banda no 34. Uma banda no 34. Meu Deus. Ah, porra o que deu. Contra mão aí, né, trem? Porra, contra mão aí, velho. Contra mão aí, vamos querer prestar atenção, né? Só o básico. É, tem que prestar atenção. Não tenta contra a Turquia, mas é uma família. Filhamos!